Olá a você, bom dia para você que acessa o blog do Gesso, estamos aqui no bairro Zacarias Gonçalves conhecido como bairro matador na cidade do Crato, estamos aqui na unidade de referência da Covid-19 lotação mesmo, nesse exato momento, aqui na unidade de referência da Covid-19 aqui na cidade do Crato, passamos agora há pouco no hospital São Camilo também super lotado, a virose, os médicos estão atendendo as pessoas, não sabe se é a Covid-19 sabe se é só a virose, estão caminhando as pessoas aqui para o centro de referência da Covid-19 nós tivemos agora acesso à entrada aqui nessa unidade de saúde, lotado pessoas chegando de todos os bairros, as pessoas que estavam no hospital São Camilo estão sendo encaminados aqui para fazer algum teste, porque alguns médicos estão na dúvida se é a virose ou a Covid-19 eles se encaminham aqui para a unidade de referência da Covid-19 aqui na cidade do Crato ontem à noite estivemos lá no hospital São Camilo, lotação pessoas, pessoas no chão sentada em cadeiras lá, também fora, naquele setor da escadaria deitado lá com essa virose, com tosse, com corise e nós estamos acompanhando tudo isso, aqui você acompanhando essas informações através do blog do Gesso portanto, lotado São Camilo, lotado também aqui o centro de referência da Covid-19 aqui na cidade do Crato Reginaldo Silva, para o blog do Gesso Reginaldo Silva, para o blog do Gesso